Editora, que em 1996 tornou real a possibilidade de colocar um ponto final em suas criações. Atolada em dívidas e aparentemente sem saída, a Marvel ainda comercializava quadrinhos, mas caminhava para um triste fim e enfrentava uma grande briga entre os acionistas e principalmente contra o controlador da empresa, o bilionário Ron Perrimon. Apesar disso, em conjunto com seu sócio Avi Arad, Ike Permuter decidiu elaborar um plano de recuperação da Marvel, que desmancaria outros sócios e interessados como o mega investidor Carl Icahn. E assim, em uma operação avaliada em 600 milhões de dólares, Permuter comprou a Marvel e decidiu fundir a editora com a Toy Biz em uma única bandeira chamada Marvel Enterprises. Além disso, ele pessoalmente passou a atuar como CEO da empresa em um cargo que atuou até o ano de 2009. Porém, além de comprar toda a editora e agora ter 100% do negócio de brinquedos da Marvel, que daria origem à subsidiária Marvel Toys, Permuter precisava criar uma nova fonte de receitas para a Marvel, e uma que fosse grande para manter a empresa de pé e rápida para compensar o seu investimento ao adquirir a empresa. Já que vender quadrinhos e brinquedos não era o suficiente para tornar a Marvel um negócio realmente interessante. Foi assim que ele decidiu desfazer de alguns anéis para salvar todos os dedos. Permuter sabia que era preciso levar a Marvel para outras frentes, além daquelas que ela já atuava. De certa forma, a empresa também já trabalhava com o licenciamento de sua marca, tanto para a criação de produtos físicos, como roupas, artigos para casa e presentes, como também para a adaptação em desenhos animados. Porém, havia uma barreira que a Marvel efetivamente ainda não havia cruzado, o cinema. Porém, a atividade era extremamente cara, especialmente para uma empresa em recuperação. E o histórico não contribuía muito para a Marvel. Já tinha licenciado os direitos cinematográficos de O Justiceiro para New World Cinema em 1989, sem sucesso. E, posteriormente, também do personagem Blade para New Line Cinema. Lançou o filme em 1998, em meio ao processo de recuperação da editora. Sem grandes opções de caixa, em apuros e sem ter como tocar ela mesma as empreitadas cinematográficas, a Marvel decidiu vender os direitos de adaptação cinematográfica de seus principais heróis para sobreviver. E, assim, ela encontrou uma boa forma de garantir dinheiro para os anos seguintes e, principalmente, para continuar a vender quadrinhos. Uma atividade que já estava em declínio há alguns anos. A partir dessa operação, os direitos cinematográficos do universo de personagens da Marvel foram fatiados e vendidos separadamente para vários dos principais estúdios de Hollywood. Para se ter ideia, os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men foram vendidos para a Fox. Os direitos dos filmes solo do Hulk foram vendidos para a Universal e os direitos do Homem-Aranha foram vendidos para a Sony, em um acordo que dava exclusividade para a empresa. E que existe, até hoje, de modo que a Sony precisa autorizar o uso do personagem pela Marvel nos cinemas, ao contrário dos demais heróis que já retornaram para a Marvel. Essa decisão fez com que a empresa pudesse sobreviver e se reorganizar, ao ponto de que, em 2005, já bem melhor financeiramente, ela, por conta própria, pôde correr o risco de arcar com os custos de produção de seus próprios filmes. Assim, foi criada uma quarta divisão dentro da Marvel, que até então compreendia os setores de quadrinhos, brinquedos e licenças. E agora tinha também o setor de filmes, o Marvel Studios. Foi assim que a Casa das Ideias, como é chamada a empresa, se aventurou a lançar um filme por conta própria, apostando todas as fichas em um herói que era, até então, considerado do segundo escalão da editora, e que, até então, não tinha sido comprado por nenhum grande estúdio de cinema. O Homem de Ferro. Com o carisma de Robert Downey Jr., o filme foi um enorme sucesso e deu início a uma série de outros filmes, que mais tarde se reuniriam em torno de um único grande filme, que reuniria uma das poucas equipes que a editora ainda tinha os direitos cinematográficos, os Vingadores. Curiosamente, a equipe não era um grande sucesso até a década de 90, e não brilhava os olhos dos estúdios de cinema que preferiram equipes como X-Men e Quarteto Fantástico. E foi a partir da aposta da Marvel em reforçar a marca Vingadores ao longo dos anos, que, mais tarde, a equipe ganharia a notoriedade que tem hoje. Um processo que começou desde que Permuter assumiu o negócio, e que envolveu a publicação de diversas histórias da equipe nos quadrinhos, e também a adaptação para desenhos animados e filmes em animação. E o sucesso do filme do Homem de Ferro foi tão grande, que abriu os olhos da Disney para a enorme oportunidade que estava por vir. O que resultou na compra de todo o portfólio da Marvel, então sob o nome de Marvel Entertainment, pelo valor de 4 bilhões de dólares, em 2009. O que resultou na exploição? Abertura